Muito bom dia para você que me acompanha, a paz do Senhor, que nesta manhã Deus possa estar te trazendo a restauração de todos os seus projetos e tirando todo o impedimento para você andar para frente e vencer. Eu sou Vanessa Santos e quero muito ter a tua companhia para comigo orar ao Senhor por todas as suas dádivas para nós. Inscreva-se no canal para fazer parte desta família de oração que ora todos os dias ao Senhor. Abençoe também este canal deixando seu like e compartilhando este vídeo com todos que você conhece para que a palavra do Senhor alcance mais vidas. Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários para eu orar por você e vamos profetizar a nossa frase da vitória. Pai amado, mostra-me os teus caminhos em nome de Jesus. Repita novamente para concretizar a sua bênção. Pai amado, mostra-me os teus caminhos em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 11 de abril de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos hoje aqui, diante da tua presença, para te agradecer por todo o cuidado com que tem conduzido as nossas vidas e por nos fortalecer nos momentos mais difíceis. Desejamos, meu Deus, ouvir a tua palavra e aprender mais com as tuas verdades, para que o teu Espírito Santo realize todas as tuas promessas em nós. Queremos, Senhor, seguir os teus passos e entender os teus caminhos. Desejamos, meu Deus, pelo livramento de todo o mal, de todo o assalto, acidentes, balas perdidas, laços, laços de morte e de toda a investida de satanás. Ajuda no Senhor a jogar fora qualquer pensamento errado e contrário aos teus mandamentos. Extermina de dentro de nós tudo aquilo que não te edifica, para nos apresentar com o coração quebrantado, diante de ti. Abençoe-nos, Senhor, com o emprego e o trabalho digno, que venha nos trazer o sustento para nossa família e pagar todas as nossas contas e nos fazer crescer e prosperar. Obrigada, meu Deus, porque sempre responde as nossas orações e já está trazendo a providência e o refrigério para todos os nossos problemas. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos a ti todas as nossas preocupações e ansiedades e confiamos no teu agir em nossas vidas. Pai querido, a tua palavra nos diz no livro de Salmos, no Salmo 143, versículo 8. Amado, lembre-se sempre de em todas as suas orações, pedir a Deus para lhe mostrar o caminho a seguir. Pois, diante de tantas opções, precisamos ter a certeza de estarmos fazendo a vontade do Senhor. Muitas vezes, Deus não revela em detalhes para onde Ele está nos levando, porque Ele quer que confiemos nele a cada passo. O Senhor nos quer, elevando as nossas orações, para ouvir a Sua voz, nos dirigindo em tudo o que fizermos. E não importa qual seja a sua situação neste momento, ou aonde quer que você esteja, Deus tem um caminho para você, repleto das tuas promessas. Pois, quando seguramos nas mãos de Deus, ficamos acima das tribulações. Pois Ele nos faz ultrapassar todas as limitações para conquistar e vencer. O Senhor quer nos levar a lugares onde jamais estivemos e onde não podemos chegar sem a Sua ajuda. Então, vamos agora, clamar a Deus. Senhor, nosso Pai, não quero dar nenhum passo sem a Sua presença, pois quero segurar na Tua mão e andar pelos Teus passos. Obrigada, Pai querido, por não se importar com o lugar onde eu esteja agora, mesmo que eu tenha me desviado dos Teus caminhos. Neste momento, quando coloco as minhas mãos nas Tuas mãos, o Senhor abrirá um caminho de onde eu estou, para onde eu devo ir. O Senhor me guiará por este caminho e me entregará a Tua vitória. Reconheço, meu Deus, que quando tento correr sozinha, sem a Sua presença, eu me desvio dos Seus passos. Por isso, a partir de hoje, eu me comprometo a andar ao Seu lado. Obrigada, meu Deus, porque mesmo que eu fraqueje e tropece, o Senhor vai me ajudar a levantar e a seguir em frente. E embora eu não possa ver exatamente para onde eu vou, eu tenho a certeza que o Senhor está me guiando e conduzindo os meus passos. E em todos os momentos do meu dia, a Tua mão vai me levar ao destino final. Obrigada, Pai querido, por me ensinar a caminhar em total dependência de Ti, porque eu sei que esta é a minha maior bênção. O Senhor abastece a minha casa com toda a provisão que eu preciso e enche a minha mesa com a Tua fatura. Derrama a Tua prosperidade em todos os meus projetos e me abençoa com o Teu amor. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ojes a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, para que entre agora com a Tua providência na vida deste irmão e desta irmã. E ilumina os Teus passos. Traga uma solução para todos os Teus problemas. Ajuda nas Suas dificuldades. Acompanha Ele em todas as batalhas. E concede o refrigério nas provações. Restaura os Teus caminhos, meu Deus. Reconstrói os Seus sonhos e muda a Tua história. Restitui a Tua vida pessoal, profissional e financeira. E renova as Suas forças. Estabelece a Sua saúde. Traz de novo a Sua alegria de viver. Liberta Ele de todas as amarras que o prendem. E o impedem de ir para a frente. E de crescer e prosperar. Derruba agora, meu Pai, todo o poder das trevas. Joga por terra toda obra de feitiçaria e de bruxaria. Elimina com toda macumba. E extermina com toda maldição e inveja que lançaram sobre Ele. Afasta toda angústia do Seu peito. Tira a solidão e desânimo da alma. E acaba com toda essa depressão que o atormenta. E tira toda a força do mal da Sua vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei em retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu declaro neste momento que toda força do mal não prosperará na vida deste irmão e desta irmã. Nenhum mal os tocará porque o Senhor ordenou para que seus anjos acampem ao seu redor. Fazendo toda a força das trevas partirem agora em retirada da sua vida. E esta vai ser uma semana de muitas realizações e de grandes vitórias. Porque o Espírito de Deus já está te acompanhando e te livrando de todo o mal. Agradecemos a ti, meu Deus, e te entregamos o controle total das nossas vidas. Pois confiamos que o Senhor fará o melhor para nós. que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus.